Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui para essa conversa diária com cada um de vocês. Espero que estejam apreciando, sempre gosto que coloquem o seu comentário e vejam se sua inscrição está ativa, pois aí o YouTube entende que o vídeo é interessante e isso ajuda a espalhar, tá bem? Eu quero continuar meditando na mensagem de restauração da árvore noiva, porque essa mensagem é muito importante para entender o plano de Deus para essa hora que a gente está vivendo e o que é que o Espírito está fazendo com a igreja de uma forma misteriosa, trabalhando, sem que muitas pessoas percebam, mas Ele está trabalhando silenciosamente. Haja visto que o sétimo ser foi um silêncio no céu. Não são grandes campanhas, grandes barulhos, grandes movimentos religiosos. Veja, misteriosamente o sol, ele aquece a terra diariamente e ele levanta, ele evapora milhões e milhões de litros de água por dia e ninguém escuta som nenhum. Veja, uma árvore cresce diariamente e ninguém percebe som, mas há um mistério em operação, há um segredo processado. Veja, há uma lei ali dentro, que o sol está puxando aquela árvore para cima. Uma semente, ela brota aqui na estação agora, no final do inverno, no começo da primavera, ela vai brotar e você não vai ouvir som nenhum. Debaixo de um silêncio, há algo poderoso acontecendo para trazer o fruto na estação apropriada. Evidentemente que nós entendemos que trará a colheita, que trará alimento para o próximo ano. Veja, da mesma forma, por isso pregou o profeta a mensagem paradoxo. Paradoxo é algo impossível de acontecer, mas acontece. Veja, então Deus está operando as leis que ele colocou na palavra. O agente de Deus é o Espírito Santo. Veja, cada lei colocada na Bíblia, há uma promessa na sua ponta. Como Deus colocou leis da natureza, lá na ponta a promessa é o fruto, é a colheita. Veja, o segredo de Deus, a coisa mais escondida dentro da Bíblia, é a operação do Espírito Santo nessa hora sobre a igreja eleita. Para os céticos e incrédulos que não entendem nada da Bíblia, parece que Deus não está trabalhando, parece que a igreja chegará a um fracasso. É porque não entende a palavra e não entende a mensagem. Repetindo, é por isso que o sétimo selo seria um segredo e um silêncio. Veja, quando Ruth chega de volta do campo, com seis medidas de cevada em seu regaço, Noemi, que conhecia as leis da redenção, começa a saltar de alegria, ela tem um pentecostes, porque ela entendeu que quando ele colocou seis medidas de cevada no regaço de Ruth, ela entendeu que ele faria as obrigações de Goel, de parir de Redentor. Noemi entendeu que por aquele alimento armazenado no regaço dela, Noemi entendeu. Noemi disse para Ruth, agora minha filha, descansa, porque quem não vai descansar vai ser ele. Ele vai trabalhar. Então ele começa a operar, silenciosamente, na frente dos anciãos, lá na porta, operando as leis de redenção. Veja, redimindo então tudo que Noemi havia perdido. Porque a sétima porção era ele mesmo. Ele queria casar com Ruth. Ele viu nela uma mulher virtuosa. Veja, todo plano predestinário está nesse livro. Leis da redenção. Então aqui agora, Deus também está executando com a sua igreja, que foi trazida lá do meio dos Moabitas, vamos usar a expressão, lá do mundo religioso, trazendo ela agora, no tempo da colheita, para Belém, na casa do pão de Deus. Veja, depois de seis mil anos acumulados de luz, de entendimento da palavra, carregamos em nosso regaço este alimento. Qual é a sétima porção? Ele mesmo. O nosso marido. Veja, essas leis de redenção estão ligadas. Veja, marido e mulher, reprodução, semente. Então o profeta prega essa mensagem, na instauração da árvore noiva, e ele aponta a estação. Isso é muito importante entender em que tempo tudo isso aconteceria. Por isso que os apóstolos, os profetas, desejaram viver hoje, nesse tempo. Veja, porque a indagação de todo homem é conhecer o tempo em que as profecias irão se cumprir. Ele busca, lendo, estudando, observando o movimento dos atos, as consequências socioeconômicas, políticas, o movimento social sobre a terra, está atrás do tempo. Então Jesus aponta o tempo, quando a figueira brotou. Sabei que está próximo o verão. O broto vem na primavera. Vêm as trovões, vem a chuva. A semente, então, recebe uma oportunidade para ressuscitar. Logo a estação, então, puxa a vida para cima do retorno do sol. O que está fazendo o retorno de Jesus agora no tempo do fim? Veja, para buscar a sua igreja, puxando a vida para cima. Tirando a igreja da zona da morte, do frio inverno, da sepultura, e puxando ela para cima, na restauração da árvore noiva. A coisa mais importante a entender é que Deus tinha um segredo na parte de trás da mente dele, que ele precisava de uma fêmea, precisava de uma esposa para reproduzir-se a si mesmo. Então ele levanta, misteriosamente, aqui no tempo do fim, uma árvore noiva. Porque, veja, na natureza, nada se reproduz somente com o macho. O diabo quer perverter com esses casamentos que nós estamos tendo aí, que eu não vou citar aqui para o vídeo não ser derrubado. Mas, ponha cinquenta homens numa ilha, eles não vão se reproduzir sozinhos. Ponha cinquenta mulheres sozinhas igualmente, não vão se reproduzir. Por isso nós temos na natureza essa grande lição da polinização. O macho tem que ter um momento com a fêmea. Toda a natureza fala disso. Então, para que Deus pudesse reproduzir a si mesmo, como Adão no princípio, ele não podia se reproduzir sem que Deus tirasse Eva de dentro dele. Da mesma forma, Deus queria reproduzir-se. Então Deus tira a sua esposa de dentro dele mesmo. E ela é chamada a árvore noiva. A árvore noiva. Para que o macho pudesse depositar a semente dentro dela, para reproduzir a vida outra vez. E quando aparece o mensageiro de Maraquias 4, veja, esse fruto predestinado já estava no topo da árvore e o sol batendo ali em cima para amadurecer a semente. Isso é um mistério glorioso. É um segredo muito grande que Deus teve revelado à sua igreja. Por isso pregou o profeta, o sábado primeiro. Ele então fala das leis da redenção do parente redentor. Prega Cristo é o mistério de Deus revelado, falando da árvore noiva na estação. E prega esse mistério na mensagem de restauração da árvore noiva. Então nós temos tudo isso em parábolas, porém é um segredo, é um mistério, um paradoxo. Mas agora ele está operando dentro da verdadeira igreja silenciosamente para trazer o fruto predestinado. E como foi o fruto no princípio da árvore macho? Jesus, a árvore da vida. Um profeta. Nos dias da vinda do filho do homem. Como será o fruto aqui no tempo do fim na árvore noiva? De novo um profeta. É a reprodução. É o mesmo fruto. Por isso o salmista fala o seu fruto. Então vamos ler isso na mensagem de restauração da árvore noiva. Citando evidentemente São João capítulo 15. Você pode ler isso depois lá. Eu preciso ganhar tempo porque eu quero ler isso. Então veja. Mas não me serve. Referindo-se a Jesus. Ele era a árvore exemplo. O noivo árvore. Amém. Glória a Deus do profeta. Aí ele vai dizer assim. Eu vou dizer isso diretamente agora. Se ele é o noivo árvore. Crê você nisso. Do jardim do Éden. Então o noivo árvore. Sem o feminino não produz fruto. Isso é óbvio. Claro. Se lá na natureza do campo não houver a polinização do macho e a fêmea. Não vai ter fruto. Não vai ter semente. Por isso que o híbrido não pode ser reproduzido. Não tem vinda. Somente natural. Então ele tem que ter uma árvore noiva. Feminina. Ela tem que nascer do mesmo material. Da palavra. Veja. Da palavra feita. Carne da árvore. Eu espero que você tenha entendido isso. Veja. Diz ele. A mesma vida nesta árvore feminina. O noivo. Como ele está na noiva. As obras que eu faço também as fará. Não é isso correto? Ele era o noivo. E como é que tem que ser então a árvore noiva? Do mesmo material. O fruto. Para mostrar. Porque Jesus disse. Pelo fruto você conhece. Você diz. Oh aquilo não é escriturístico. Oh é sim. A banda captou esse pensamento no meio da igreja. Eu apanhei isso agora. Estamos preparando. Para ter uma reunião de cura em um minuto. Eu apanhei isso. Ele era. Vocês querem provar isso? Ele disse. Eu sou a videira. São João 15 eu estou. Ele vende. Vós sois os galhos. Eu sou a videira. Vós sois os galhos. Vós dareis os frutos. Vem. É a árvore masculina. E a árvore feminina. Produz o pólen. Um para o outro. Que produz o fruto. E o galho e a vida. Faz a mesma coisa. Isso é exatamente correto. Então ele disse. Agora essa primeira árvore. Era uma árvore profeta. Uma árvore perfeita. O Deus dos profetas. Ele era a árvore principal. Ele era a árvore profeta. Perfeita de Deus. Por quê? Ele era a palavra. Agora os outros eram profetas menores. A palavra veio aos profetas. Mas ele era a palavra. Ele mesmo na forma de um profeta. Agora ouçam atentamente. E não perca isso agora. Isso foi tão bom. Que eu simplesmente anotei aqui. Veja. Num momento lá fora. Os carros lá no estacionamento. Porque a igreja estava lotada. Começaram a buzinar. Buzinar. Veja. Alguém está regozijando. E fazendo uma buzina somada lá fora. Eu espero que vocês estejam tendo um bom tempo lá fora. Mas agora. Ele era a árvore profeta de Deus. Por quê? Ele pregava toda a palavra perfeita de Deus. E ele era a palavra de Deus manifesta. E ele era a árvore profeta perfeita. Que pregou a perfeita palavra do profeta. E produziu o perfeito fruto do profeta. Através da perfeita palavra de Deus. Oh irmão. Falar sobre uma árvore. Uma árvore. Ele era a árvore da vida. Que o anjo conservou Eva e Adão afastado dela. Com um guarda de querubins afastado. Daquela árvore. Agora. Os mesmos querubins os estão fazendo entrar. Porque é o caminho preparado para eles. Vem. Agora eles estão puxando de volta. Os seres humanos. O que representou aquele querubim em forma de uma águia voando. Representou a mensagem do dia. A mensagem profética. Que está nos fazendo entrar para dentro. Para a vida eterna outra vez. Eu espero que você tenha recebido algo nesta hora. Deus te abençoe. Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.